O exército da Tailândia proibiu que mais de 150 pessoas deixem o país. Hoje uma reunião foi realizada entre militares e representantes dos governos anteriores. A ex-primeira-ministra, Ingluk Shinawatra, representantes do governo interino e da oposição, foram chamados hoje para uma reunião. Depois de declararem um golpe, os militares dizem que a reunião tem como objetivo promover um acordo entre as partes. Mesmo assim, muitos oposicionistas não compareceram com medo de serem presos. Os grupos que faziam manifestações contra o governo desde novembro do ano passado também se dissiparam. 155 ativistas estão proibidos de cruzar as fronteiras. Segundo o exército, eles devem permanecer na Tailândia para ajudar a encontrar uma solução para o país. Desde que tomou o poder, o exército estabeleceu um toque de recolher e proibiu encontros entre mais de cinco pessoas. Tchau, 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 tchau.